Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso vídeo. Nesse vídeo vamos apresentar o ranking das cidades mais pobres de Goiás 2023. 5 de 246 municípios, as cidades mais pobres de Goiás, lista com base no PIB, piores cidades no quesito PIB, conheça as cidades com menores PIB do estado de Goiás. Veja os principais dados dos municípios. Lista atualizada 2023, na 5ª posição, Cidade de Nova América, PIB, R$ 41.560, população, 2.337 pessoas, aniversário, 14 de novembro, distância até a capital, 226 quilômetros, área territorial, 209 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 17.632,00. Na 4ª posição, Cidade de Teresina de Goiás, PIB, R$ 35.726,00, população, 2.701 pessoas, aniversário, 1 de junho, distância até a capital, 491 quilômetros, área territorial, 784 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 10.213,00. Na 3ª posição, Cidade de Cachoeira de Goiás, PIB, R$ 33.759,00, população, 1.405 pessoas, aniversário, 10 de novembro, distância até a capital, 174 quilômetros, área territorial, 424 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 25.156,00. Na 2ª posição, Cidade de Jesúpolis, PIB, R$ 33.643,00, população, 2.123 pessoas, aniversário, 16 de janeiro, distância até a capital, 110 quilômetros, área territorial, 115 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 13.425,00. Na 1ª posição, Cidade de Anhangueira, a cidade queica menor PIB no estado, P, R$ 22.361,00, população, 924 pessoas, aniversário, 5 de novembro, distância até a capital, 269 quilômetros, área territorial, 55 quilômetros quadrados, PIB per capita, R$ 19.277,00. O intuito do nosso vídeo é apenas de informar, através de nossas listas aos internautas e telespectadores, aqui não é uma crítica aos lugares, nem aos moradores e filhos desses municípios, aqui revelamos os fatos, como estão postos nos órgãos oficiais do governo federal. Agradecemos sua visualização, obrigado por sua companhia, nosso abraço aos filhos e moradores dessas cidades, abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.